Está cansado de jogar Among Us com seu celular travando e esquentando? A solução para tudo isso é o aplicativo Knock Security, disponível na Google Play. O Knock Security possui funções como Limpeza de lixo, desestale, limpe aplicativos e arquivos inúteis raramente usados para liberar mais espaço e acelerar o seu celular ao máximo. Proteção contra vírus em tempo real. Mantenha assim o seu celular longe de vírus e malwares. App Locker. Com essa função você poderá pôr senha nos seus aplicativos, fotos e etc. Acelerador de jogos e memórias. Antes de você jogar ele irá acelerar o seu telefone para liberar mais espaço e memória e rodar os seus jogos rapidamente. O link de download do Knock Security estará na descrição e comentário fixado. Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do criador para serem dublados e postados aqui. Link do criador na descrição. Essa escola parece ser enorme. Eu espero fazer algum amigo nesta escola. Ai, me desculpe. Você está bem? Sim. O nome dele é Damian. Ele é um cara legal? Claro que sim. Interessante. O que você quis dizer? Nada. Ah, sim. Meu nome é Hannah. E o seu? Meu nome é Zoe. Você parece ser tão alegre, Zoe. Espero um dia ser igual a você. Vem, essa é a sua sala. Você pode ir para a sua aula agora. Obrigada, Hannah. Porque ele tem que dormir durante a aula. Psyu. Ei. Damian? 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 Ah, o que foi? O que você quer? Damian, Zoe, vão para a detenção. Agora. É tudo minha culpa. Se eu não tivesse acordado Damian, não estaríamos na detenção agora. Mas, por que ele não gritou comigo? De novo. Onde você vai? Pois bem. Detenção acabou. Ele não está bravo comigo? Espero que ele não volte ficar bravo comigo. Você é muito corajosa. Mesmo no primeiro dia de aula, já causou problemas? Tente evitar problemas de agora em diante. Atenção, por favor. Alguns minutos atrás, o professor de história pediu para eu avisar sobre o novo projeto. Então, ele pediu para que formássemos duplas. Jun comigo. Shelly com a Carla. E Zoe com o Damian. Tem certeza que pode trabalhar neste projeto com o Damian? Se você não quiser, pode entrar no nosso grupo. Vamos falar que a gente fez o nosso projeto em grupo. Quero trabalhar neste projeto com o Damian. Depois da escola... E então, por que você está me seguindo? O professor de história mandou fazer um projeto. E tenho que fazer dupla com você. Pois bem. Então, quando é que o projeto terá de ser entregue? Quinta-feira. Tudo bem. Faremos o projeto amanhã. Trabalharemos na minha casa depois da escola. No outro dia... Quê? Mas Damian não faria isso. Se você não acredita, pode me ver voltando para casa mais tarde com o Damian. Depois da escola... Damian! Beleza. Vamos embora. Damian parece tão bonito. Certamente ele tem uma namorada. Sua namorada deve estar orgulhosa dele. Se ele não fosse um cara legal, as garotas da escola não se aproximariam dele. Eu estou gostando dele? Apenas dois dias de escola e já estou gostando de alguém? Nós terminamos o projeto bem rápido. Obrigado por trabalhar comigo. Vejo você amanhã. Alguns dias depois... Uau! Para quem vai ser o chocolate de dia dos namorados deste ano? Eu não sei. Vou te ajudar. Quem é a pessoa que estava na sua mente quando você fez esse chocolate? E... Agora eu sei quem estava na minha mente quando fiz este chocolate. Então você deve dar o chocolate para essa pessoa. Com certeza vai deixá-lo feliz. Obrigada pela sua ajuda, Hannah. Sim. Eu quero te dar um presente. Espero que goste. Não, melhor não. Mas por quê? Não é da sua conta. Me deixe em paz. Agora! Oh, ok. E aí, o que você queria dizer? Nada. Bom, né? Eu posso ver o chocolate que está aí nas suas mãos. Mas... O que você quer de mim? Espero que goste do meu chocolate. Isso é um presente de amizade. Então aceite. Hum... Amigo, hein? Sinto que o Damien estava olhando para mim. Ou estou enganada? Dois dias depois... Bom, o senhor Jonathan está esperando nós dois no escritório dele. Vou explicar por que vocês foram chamados aqui. Eu tenho um assunto importante. Esta é sua ficha de notas ainda não finalizada. Então depois da escola, vocês podem fazer o meu trabalho. Se vocês fizerem isso, haverá uma nota adicional nas suas fichas. Sim, pode deixar, senhor. E você, Zoe? Sim, sim, senhor. Depois da escola... Chuva? Não, não. Eu tenho que ficar focada em arrumar os livros. Aparentemente, ela tem medo de raios. Ah, eu fui forçado a deixá-la me abraçar. Hã? Mãos trêmulas? Muito quente. Olha a Zoe, parece que está nas nuvens. O que há de errado com ela? Ei, Zoe, você está pensando em alguém? Quem? Seu namorado? Namorado? Eu? Não. Damien! Damien, é seu namorado? Não. Quero dizer, ele está atrás de vocês. Eu? Eu gosto de você. O que fazer? Hã? Não. Por que você sempre rejeita todas as garotas que gostam de você? O... Por quê? Isso não é da sua conta. Diga a todas as meninas que gostam de mim que a melhor opção para elas é me esquecerem. Eu? Pare de me seguir. Eu só quero te dizer algo. Por favor, pare de ferir o sentimento das pessoas. Eu sei que você é... Pare de me incomodar. Me deixe em paz agora. Ok. A partir de agora, eu não vou mais te incomodar. Não vou aparecer mais na sua frente. Carla? Sim? Nada. Estranha. Por que Damien de repente está falando comigo? Louie também está estranha hoje. Há alguma coisa entre Zoe e Damien? Zoe? Sim? Eu tenho algo para te perguntar. Por que você me pedia para trocar de lugar? Porque eu fico meio míope quando estou sentada no fundo da sala. Você está mentindo. Você tem algum problema com Damien? Não. Afinal, como você pode pensar que eu tenho problemas com Damien? Segredo. Muito doce. Muito doce. Porque toda vez que tento evitá-lo, ele sempre aparece no mesmo lugar que eu, Zoe. Como posso ir para casa se está chovendo tanto? O abraço do Damien foi muito caloroso naquela hora. O Travão fez muito barulho. Eu também esqueci de trazer uma jaqueta. Parece que é apenas mais um dia ruim. Damien? Você não está com frio? Ah, não se preocupe. Sei que estou perto demais. Mas também quero que você se aqueça. Depois disso, eu não... Obrigado. Zoe? 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 É o Damien? Eu esqueci. Eu tenho que ficar longe dele. Ele apenas mudou o estilo de cabelo. Como se tivesse adicionado tempero à sua beleza. Mas prometi não incomodá-lo. Então devo esquecê-lo. Eu sei. Seus óculos são falsos. Então tire-os. Não é da sua conta. Repito o que você acabou de dizer. Ele está muito perto. Esqueça. Zoe? O que é isso na tua cabeça? Não se mexa. Eu vou indo. Acabei de perceber que o Damien é muito alto. Por que você me fez quebrar minha promessa? Ah, bom. Óculos falsos não devem ficar na cara de quem eu gosto. Boa piada. O que? Piada? Mas... Mas eu estava falando sério. Ah, bom. Óculos falsos não devem ficar na cara de quem eu gosto. Não. Com certeza ele estava apenas brincando. Mas ele nunca brincou antes. Isso é muito complicado. Alguns dias depois. Ela? Quem é ela? Bom dia, galera. Bom dia. Estranho. Mesmo que a criança é no frio, ainda tem muitas garotas dessa escola que gostam dele. Não! Por que você nunca corresponde às garotas que expressam seus sentimentos por você? Por quê? Porque eu tenho uma namorada e o nome dela é Zoe. Mentira. Zoe ficou em choque quando você a chamou de namorada. Ah, foi? E o que eu tenho que fazer pra você acreditar? Por acaso eu tenho que beijar a Zoe? Tudo bem. Ele com certeza vai me beijar. Eu sei que é apenas uma mentira. Então posso recusar sem gritar com ele, mas... Confie em mim. Eu vou te beijar porque eu gosto de você. Gosto mesmo. Ele sorriu. Já me beijou, certo? Eu tenho que ir. Não, se você for embora, não poderei mantê-las longe de mim. Me ligue quando precisar. Sou sua amiga. E então, por que você mentiu sobre seus sentimentos desde o dia em que nos conhecemos? Zoe, eu gosto de você. Você por acaso gosta de mim? Você deve estar brincando. Isso não é engraçado. E então, o que eu posso fazer para provar pra você? Você acha que eu tô fazendo isso por conta da situação? Você gosta de mim, não é mesmo, Zoe? Eu... Detenção acabou. Está bem, vamos. Espero que goste do meu chocolate. Ele está muito perto. Eu não gostava de você. Se você não continuar sendo um cara legal, eu não quero nada com você. Eu gosto de você pelo seu jeito único. Se alguém está com frio, você é gentil e... E então, você gosta de mim ou não? Se você for malvado, eu não vou gostar de você. Certo. Eu aceito suas condições, senhorita Zoe. De qualquer maneira, acabei de perceber que nossas roupas estão combinando, não é mesmo? Fim! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma